Boa noite. De acordo com o estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, quanto mais e melhores laços sociais as pessoas desenvolvem, melhor a sua saúde em diferentes fases da vida. O Pauta Livre de hoje vai falar sobre relações sociais, especialmente sobre a amizade. A psicóloga Daniela Dario começa nos explicando sobre a importância de nos relacionarmos com outras pessoas. Relacionar-se com as pessoas é sempre uma necessidade constante do bem-estar físico e psíquico. O ser humano, em sua essência, tem a necessidade de interagir com outros seres. A solidão, pela solidão, ela adoece e o encontro com outras pessoas enriquece. A vida em grupo possibilita crescimento, também oportunidades, consola em momentos difíceis. A amizade é um sentimento de afeição, de simpatia, de estima, de ternura entre pessoas que geralmente não são ligadas nem por laços familiares e nem por atração sexual. A amizade é algo importante para a vida de qualquer pessoa, independente da idade, uma vez que o ser humano sente necessidade natural de compartilhar sentimentos e ideias, seja criança, adolescente, adulto ou até mesmo idoso. Por natureza, todos nós precisamos de amizade. O ser humano precisa compartilhar sentimentos. Então, compartilhar desde sentimentos positivos e mesmo os sentimentos não tão positivos assim, mesmo os fracassos. Amigos fazem bem para a alma, para o coração, é bom para a saúde física e mental das pessoas. Hoje nós somos muito submetidos a constantes mudanças e o ritmo, o nosso ritmo está acelerado, vivendo muitas vezes sob pressão e diante de um futuro incerto. Então, dessa forma, nós precisamos ter uma pessoa com quem podemos confiar e dividir os nossos anseios. E a amizade sincera e verdadeira pode ser a referência e a segurança nesses momentos, nos ajudando a enfrentar os mais variados desafios dos nossos diferentes ciclos da vida. E qual a importância das amizades para o nosso desenvolvimento psíquico e social? Daniela fala sobre o assunto. Os amigos são a família que escolhemos, né? Já diz o ditado popular. E é isso mesmo, porque além da família, os amigos são as pessoas que nós vamos estabelecer vínculos. Esses vínculos mais fortes, mais significativos e duradouros ao longo da vida. E em cada etapa dessa jornada, eles têm um papel fundamental para o desenvolvimento psíquico e social. Enquanto na infância, eles ajudam na socialização do indivíduo, na adolescência eles são importantes para ajudar o indivíduo a construir vínculos saudáveis, formar uma identidade e formar uma imagem de si. Já para os idosos, eles são fundamentais para combater a solidez. Ter amigos é fundamental para viver uma vida mais saudável e até mesmo mais longa. As amizades também são fundamentais para que possamos externalizar sentimentos e demonstrar afeto e amor. O que é fundamental para a nossa saúde mental. É o tipo de relacionamento que ajuda a nós, seres humanos, a ter uma melhor qualidade de vida. Seja no trabalho, na escola, no lazer. Fazer essa conexão é algo tipicamente humano. E como seres humanos que nós somos, nós precisamos dessa interação para nos sentirmos validados e acolhidos. Eles são nossa biografia viva, são testemunha do que vivemos. Ao longo da vida, no entanto, nós temos caminhos que às vezes vão por rotas diferentes. Então, muitas vezes amizades que nós temos na nossa infância ou na nossa adolescência, elas se perpetuam ou muitas vezes não, dependendo do rumo que nossa vida tomar. Tem estudos que dizem que o ser humano tem uma capacidade cognitiva para ter no máximo 150 relações sociais estáveis ao longo da vida. Mas esse número, hoje em dia, está sendo revisto em função das redes sociais. Então, através das redes sociais, pode-se ter mais amizades, mais que 150. Esse limite pode aumentar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar atentos o que são realmente amigos e o que são conhecidos ou somente colegas de trabalho. Segundo a psicóloga, é preciso ter consciência da diferença entre amigos e colegas. Amigos são mais próximos da nossa vida, estão mais presentes quando precisamos. Tem uma proximidade muito relacionada à intimidade. Então, os amigos nos conhecem de uma forma mais profunda. Sabem o nosso jeito, o nosso jeito de sentir, de pensar. Existe muito respeito entre um amigo e outro amigo. Muita sinceridade, a forma de pensar e interpretar os fatos, as nossas escolhas. Isso acontece muito entre amigos e acontece muito o respeito entre amigos. Já com colegas, também existe respeito, lógico. Mas nós conhecemos muitos colegas de trabalho, de escola, de clube, de academia, por exemplo. Nós podemos nos encontrar diariamente com essas pessoas, mas nem por isso nós temos uma qualidade de vínculo que possa caracterizar essa pessoa como amiga. Então, os colegas podem até saber muita coisa a nosso respeito, né? Porque podemos conviver muito com colegas, mas não são pessoas que a gente tende a procurar nos momentos difíceis. Ou mesmo em momentos de alegria intensa. Nós tendemos a procurar amigos e não colegas, né? Para compartilhar, para dividir as nossas emoções. E esse carinho que aproxima muito, que pode até fazer um colega de trabalho tornar-se amigo. Essa proximidade, esse respeito que acaba tendo um com o outro e acaba fortalecendo esse vínculo do ser humano. Daniela nos dá dicas do que podemos fazer para manter as amizades ao longo da vida. Parece óbvio, mas na rotina do nosso dia a dia, na rotina corrida em que levamos, É muito comum deixarmos essas amizades ou, muitas vezes, marcar um encontro. Nós deixamos de fazer isso, né? Ou até mesmo fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Ou a gente acaba sempre deixando para enviar depois. E acontece que acabamos esquecendo. Ou esse depois, às vezes, nunca chega. E para se manter uma amizade, é muito importante deixar claro que ambos têm que investir na relação. E isso inclui abrir um espaço na agenda, desde para tomar um café, ou sair, conversar, desabafar, pedir conselho. Seu amigo mora longe, marca uma conversa, manda uma mensagem pela internet mesmo, né? Agenda alguma coisa, telefona, né? Tenha um momento, assim, para dialogar com calma, né? Para realmente conversar sobre a amizade. Não somente naquela correria, né? E é importante a gente frisar que nós devemos fazer isso sem ter um motivo específico. Sem ter um motivo importante. Ou, muitas vezes, alguma tragédia. E aí, numa tragédia, a gente costuma sempre se solidarizar mais. Mas a gente precisa fazer isso ao longo da vida, né? Ao longo dos dias, assim. E é interessante também que, uma vez que nós tenhamos marcado algum encontro, assim, com algum amigo, que a gente realmente esteja lá, né? Esteja lá de corpo presente e fisicamente também. Deixar o celular de lado, dar atenção para aquela pessoa, dar atenção para aquela conversa, né? Mostrar-se que você realmente se importa com a pessoa. Para a pessoa realmente se sentir acolhida, né? Nós precisamos nos sentir confortáveis para fazer com que as amizades fluam, né? Outra coisa também importante em amizades longas são que, muitas vezes, as nossas amizades ou um amigo em específico vai nos desagradar. Vai fazer alguma coisa que a gente não gosta, que não é legal, né? Que, para mim, de repente, naquele momento não foi legal. E um dos princípios básicos da amizade, principalmente em amizades de longa data, é a lealdade, né? E a sensação de proteção que esse relacionamento nos gera. Então, muitas vezes, mesmo esse amigo não fazendo alguma coisa que nos agrade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter uma comunicação, né? E nos colocar no lugar dessa pessoa, conversar com ele, né? O nosso... Isso que demonstra uma amizade real. É abrir o jogo, né? Para o nosso amigo e dizer, realmente, o que está acontecendo? Que a gente não gostou daquilo, que tu se sentiu, ficou chateada, ficou aborrecida com aquela situação, né? Para, novamente, reconstruir esse vínculo. Porque, do contrário, corre o risco de fazer com que, muitas vezes, nos sentimos... Vamos se sentir traídos, né? Vamos se sentir... De repente, ah, ele não é nosso amigo. Ou... E não é isso, né? Acontece que, em amizades de longa data, Desentendimentos são absolutamente normais, especialmente em amizades longas, né? E, nesse momento, então, vale a pena respirar fundo, né? Esperar, conversar com esse amigo para trocar uma ideia e falar que você não gostou, né? E vale, ainda, focar no que realmente importa, né? Em carinho e bons momentos. Nós encerramos esse bloco do Pauta Livre E, depois do intervalo, a gente segue falando sobre relações sociais. Já voltamos. Uma pequena mudança de comportamento em relação à coleta seletiva Começa com um simples gesto de separar o lixo seco do orgânico. Além de inúmeros benefícios ao meio ambiente, A separação do lixo permite ao reciclador acesso mais rápido, seguro e higiênico Aos resíduos descartados, garantindo dignidade e renda para muitas famílias. Valoriza a riqueza ambiental e social do lixo E contribua para a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Faça a sua parte. Separa o lixo. Mude de atitude. Ajuda muita gente a ganhar a vida. Preste atenção. O pedestre também é responsável pela faixa de segurança. Atravesse rapidamente e com cuidado. Utilize as setas. Sinalize. Respeite. Seja consciente. Música A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da separação do lixo seco e orgânico ficam cada vez mais evidentes. Além de contribuir para o meio ambiente, grande parte dos resíduos sólidos gerados em casa podem ser reaproveitados. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os recicladores, que dependem dos resíduos sólidos descartados para sobreviver. Faça a sua parte. Separe o lixo. Mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. De volta com o Pauta Livre, nosso assunto de hoje são as relações sociais. A psicóloga Daniela Dario nos explica agora que pontos vínculos de amizade podem amenizar ou até mesmo trazer melhorias para pessoas com distúrbios psíquicos. Os vínculos de amizade, eles podem amenizar sim e podem inclusive trazer melhorias para as pessoas com distúrbios psíquicos. É importante a pessoa saber que ela pode contar com alguém, que ela pode dividir a emoção do momento com alguém. É preciso saber que não estamos sozinhos. E é importante amigos que nos entendam, entendam quem nós somos e é importante que os amigos validem a nossa importância, aumentando a nossa sensação de pertencimento à sociedade e favorecendo também a nossa construção da autoestima. E é fundamental também dizer que ser amigo não é somente estar presente em comemorações de aniversário ou em momentos de luto. É preciso compartilhar desde momentos simples até somente a companhia daquela pessoa. As amizades têm papéis diferentes em cada fase da vida. Daniela nos explica como isso funciona. As amizades têm um papel diferente ao longo de cada fase da vida. Desde bebês, nessa fase de bebês de zero a dois anos, mais ou menos, nessa etapa, a gente ainda não fala de amizade no sentido restrito da palavra. Mas nós começamos a falar que a criança começa a ter as primeiras aproximações sociais. E estudos indicam que as crianças pequenas iniciam e mantêm essas interações sociais com quem elas têm maior confiança. Elas preferem se relacionar tendo como característica esse vínculo de confiança e prazer. Já as crianças em idade pré-escolar que nós caracterizamos dos dois aos seis anos, eles começam já a apresentar uma visão mais egocêntrica na hora de se entender e analisar as relações de amizade. Então, eles começam já a nomear esse é meu amigo, essa é minha amiga, esse é meu melhor amigo. Eles começam já nessa proximidade já e no que caracteriza já um senso de amizade. Eles começam a se juntar mais em pares, a se aproximar com quem eles têm mais afinidade. E aí começam, então, essas relações de amizade, que também são baseadas pela proximidade, pela aproximação. Normalmente, ou são coleguinhas, ou moram perto, são vizinhos. E aí que começam as relações propriamente ditas de amizade da fase escolar. Aí vai para um outro nível, que é quando chega já na pré-adolescência, de seis a doze anos mais ou menos, que nós mantemos uma amizade em uma relação de cooperação, de ajuda recíproca. Então, você vai ser amigo de quem te ajuda, você vai ajudar aquela pessoa para ter a amizade dela. Essa também é uma amizade que o ser humano já consegue fazer escolhas. Já se preocupa com o que o amigo está sentindo, já sente se o colega está triste. E é próximo o período, aproximadamente, dos doze aos dezoito anos, que daí é a adolescência propriamente dita. E a amizade tem um poder muito grande. As relações são muito fortes dessa amizade. As pessoas já nessa idade gostam muito de amigos, eles são muito unidos. Eles têm esse respeito mútuo, assim, onde o afeto tem o papel principal. Então, nessas relações dos doze aos dezoito anos, é que acabamos construindo as amizades mais fortes. A gente diz assim que são mais verdadeiras, de maior confiança, são sinceras, e os amigos são escolhidos em função de características psicológicas, interesses e hobbies similares. E a partir da adolescência é que as relações vão se enriquecendo. que elas acabam sendo, muitas vezes, a gente leva essa amizade ali do final da nossa infância e da adolescência, a gente leva essa amizade, esse vínculo, para o resto da nossa vida. A gente consegue desfrutar esse vínculo, esse afeto criado, até para a nossa terceira idade. Então, as relações de amizade vão mudando com relação ao tempo, com relação ao passar do tempo, mas também elas vão, muitas vão se fortalecendo, né? Pelo vínculo, pelo vínculo e pelo nosso amadurecimento, as amizades, elas amadurecem junto. É um... E importante falar também que a amizade é um conceito bem subjetivo. Então, muitas vezes, o que é importante numa amizade, para mim, não vai ser importante para o outro, né? O que é importante, o que eu considero importante numa amizade, numa relação satisfatória, pode ser que não seja tão importante assim para o outro. Principalmente agora, em tempos de pandemia, Daniela afirma que é importante manter o contato com os amigos. Mas como manter essa conexão? A psicóloga nos dá algumas dicas. Agora, em tempos de pandemia, nós podemos e devemos manter a conexão com os nossos amigos. Inclusive, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente crie relações positivas, que a gente continue com esse contato com amigos. E não precisamos ter esse contato presencial, mas pode ser usando o telefone, usando as redes sociais, videoconferência, usando vários meios que a tecnologia nos oportunizam para nós ficarmos próximos de amigos. Isso ajuda bastante na nossa saúde psíquica, também na nossa saúde física, porque ao conversar com o outro, as pessoas se ajudam. ajudam a superar sentimentos de estresse, sentimentos de tristeza, sentimentos até de angústia, agora que muitas pessoas estão passando, por causa do isolamento, muitas incertezas sobre o futuro. Então, é recomendado que essas relações de amizade continuem para ter uma vida melhor. Além disso, também pode ser de grande ajuda dividir com outras pessoas o que nós estamos sentindo nesse momento. mesmo essas angústias, essas incertezas, é interessante a gente entrar em contato com as nossas amizades, manifestar também outros desejos, quando terminar essa pandemia, fazer planos, relembrar momentos que já foram vividos, tudo isso é saudável nesse momento de isolamento. A psicóloga afirma que existem amizades que podem ser consideradas abusivas e nos ajuda a como identificá-las. Nós podemos identificar uma amizade abusiva, isso acontece também como acontece em relacionamentos amorosos, e, primeiro de tudo, você precisa estar ciente que, numa amizade, você não precisa implorar atenção. Então, se você está se dando conta que você precisa implorar sempre a atenção da pessoa, ou se aquela amizade te procura somente quando ela precisa que aquilo está, que você só ganha migalhas, então, que aquela entrega não está sendo total, como num relacionamento amoroso, então, é hora de você ver que precisa repensar sobre essa amizade, né? Ela não é, ela não está sendo tão verdadeira, ou você está se doando muito e recebendo pouco em troca. Então, você precisa pensar, será que eu estou sendo benquista para essa amizade? Será que eu estou sendo ouvida? Será que ela é minha amiga de verdade, ou meu amigo? Eu digo, porque eu sempre digo assim, se for para falar sozinha, então, melhor ficar sozinha, né? Não precisa fazer de conta que você tem uma amizade, ou fazer de conta que você tem um número grande de amizade, só para dizer, é mais importante, nesse caso, a quantidade, desculpa, a qualidade do que a quantidade, né? Sempre a quantidade não é tão significativa, né? Você pode ter muitas, achar que tem muitas amizades, e você não tem tantas assim, porque a qualidade não é tão boa. Por isso que o diálogo é sempre importante, né? Em todas situações, mesmo em relacionamentos amorosos, mesmo em família, e vale a mesma regra para a amizade. Sempre o diálogo em primeiro lugar. Então, se vê que esse diálogo está sendo de ambas as partes, que você pode contar com essa pessoa, é uma amizade verdadeira. Se, do contrário, não acontece, que você vê que aquela amizade não tem empatia, que aquela amizade não está pronta para te ajudar quando você precisa, então, não é uma amizade verdadeira, e sim é uma amizade, como nós falamos, é uma amizade tóxica, né? Essa falta de parceria, muitas vezes, muitas vezes, ela até pode usar que o seu amigo é amigo como uma desculpa, mas não é, né? Então, como em relacionamentos, né? Que a amizade não deixa de ser também um relacionamento, ela precisa ter uma parceria, né? A gente precisa ter uma caminhada, nós precisamos estar ali, um pelo outro, nós precisamos apoiar e nos sentirmos apoiados, chorar, confortar, sempre é uma via de mão dupla, né? Não é como se o seu amigo fosse... Ah, como eu falei anteriormente, não é uma amizade somente para aniversário, não é uma amizade somente para luto, é uma amizade no sentido amplo da palavra, né? São sempre importantes na amizade, o que a gente diz assim, que a gente busca nas amizades, são pessoas que nos estimulem a crescer também, né? Isso são amizades verdadeiras, amizades que ficam felizes com a nossa conquista, amizades que nos ajudem a nos desenvolvermos, são amizades que nos façam evoluir para acontecer coisas boas. O Pauta Livre de hoje fica por aqui. A gente agradece a psicóloga Daniela Dario que participou desse programa e, claro, a você de casa pela companhia. Continue acompanhando a TV Câmara no canal 16 da NET e também no YouTube e redes sociais. Uma ótima noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho